Bom dia a todos, mais uma vez quero agradecer a Deus pelo milagre da vida. Quero aqui dizer da minha alegria, né, pelo retorno aí da nossa querida deputada Helena do Ailibe, muito feliz pela sua recuperação. E aproveitar também para parabenizar o deputado Marco Aurélio, pedir a Deus que continue abençoando grandemente a sua vida, com saúde, alegria e paz. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, TV Assembleia e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Toda honra e toda glória sejam sempre para o senhor. É com muita alegria que eu ocupo essa tribuna para falar de um momento muito especial, que participei juntamente com o deputado Ciro, da cerimônia de apresentação da agenda de compromisso pela alfabetização. Uma iniciativa do governo do estado do Maranhão, em parceria com a Undime, Fundação Lema, Fundação Vale, Instituto Natura, Associação do Bem Comum e também colaboração de todos os municípios maranhenses. A agenda foi apresentada pelo secretário de educação Felipe Camarão e contempla seis eixos. Cooperação de incentivo, formação de gestores, produção e distribuição de material didático, fortalecimento da agenda da gestão municipal, comunicação e engajamento, monitoramento e avaliação da aprendizagem. Na ocasião, o governador Flavio Dino assinou a mensagem do projeto de lei que institui o Prêmio Escola Digna no valor de 40 a 60 mil reais para as escolas que apresentarem melhores resultados de aprendizagem no segundo, quinto e nono ano do ensino fundamental. O projeto prevê a criação da Bolsa Auxílio Educacional de 600 reais, um incentivo financeiro às equipes municipais do Pacto pela Aprendizagem, formada por articuladores, coordenadores pedagógicos e coordenadores da educação infantil, que atuam na implementação das ações formativas. Vamos destacar que o Estado vai dar um incentivo financeiro aos municípios para o desenvolvimento das ações. É importante destacar que a base, a educação infantil, o ensino fundamental, é uma atribuição dos municípios, ficando o ensino médio para o Estado. Mas é preciso um esforço de todos para que as coisas aconteçam. Os índices apresentados pelo secretário, segundo dados do INEP, dos estudantes concluintes do terceiro ano do ensino fundamental, 77,30% possuem níveis insuficientes de leitura, quase 80% possuem níveis insuficientes de matemática, e quase 60% possuem índices insuficientes na escrita. Os índices desse ciclo de alfabetização no Maranhão são preocupantes. Menos de 30% são alfabetizados adequadamente. Significa dizer que mais de 70% ficarão prejudicados em sua trajetória educacional, considerando que uma base, uma boa base, é o parâmetro para o sucesso nas demais etapas de ensino. Quero parabenizar o governador Flávio Dino e o secretário de Educação, Felipe Camarão, por mais essa iniciativa em favor da educação do Maranhão. Parabenizar também todas as instituições parceiras e aos 217 municípios por abraçar essa causa, pois apenas colocando o regime de colaboração em prática, com a vontade política, a soma de esforços, o querer e o fazer de todos, será possível reverter esses índices que nos entristecem. Mas com essa agenda de compromisso pela alfabetização, nasce a esperança de avançarmos no sentido de revertermos esse quadro para alcançarmos resultados positivos na base. O governo do Estado tem demonstrado seu compromisso com a educação, não apenas na construção de reformas de escolas, mas, sobretudo, com as formações continuadas através do programa Escola Digna, que ao longo da gestão vem mudando o cenário educacional. É preciso ressaltar que a educação não acontece de forma mágica, mas processual. A educação é uma ferramenta poderosa, pois muda a vida da sociedade para melhor. Vou finalizar citando uma frase do governador Flávio Dino. Qualquer placa, qualquer prédio, qualquer busto é perecível, asfalto é perecível, mas a educação é eterna. Mudar a vida das pessoas é eterno. Eu gostaria também aqui de agradecer à Secretaria de Saúde e ao governo por estender o arraial para Buriticupu. Muito obrigada.